Salve, salve rapaziada! O colecionador na área! E como é que anda a minha coleção de jogos de Nintendo Wii U? Há dois anos atrás exatamente, eu fiz uma proposta, uma meta de vida que seria completar o full set americano do Nintendo Wii U. Será que eu consegui? Falta muito? Como é que a gente tá nos andamentos? Quais foram os jogos que eu salvei? E hoje eu vou mostrar um pouquinho da coleção pra vocês e falar um pouquinho do andar da carruagem. Até porque eu salvei alguns jogos, outros... Eita peste, o cupim tá matando aqui, ó! E outros a gente meio que não jogou, não gostou, né? E querendo ou não, é um videogame que eu gosto muito depois do Mega Drive. É ou não é, cadeira? É, cadeira também curte. Cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada. Ah, que demais! Hoje tem cadeira! Bom, começamos aqui com Sonic Lost World. É um jogo que eu não curti, tá? Cadeira, mostra aqui pra eles aqui, ó! Essa daqui é a minha coleção de jogos de Wii U, tá? Colecionador, qual que foi a ideia de você colecionar o full set? Eu não sei, respeita a minha doença, né? Eu falei, ó, vou comprar porque o Wii U era o videogame que tava mais barato na época. E aí eu falei, pô, acho que dá pra colecionar. A maioria dos jogos do Wii U eram de 30, 40, 50, 60 reais. Jogos como esse aqui, ó, FIFA 13, não vale nada, né? Então é jogo bem baratinho que dava pra você pegar, né? E tirar um barato. Só que, né, quando a gente fala que vai fazer um full set, né? A gente tem que estar ciente que os jogos de 30, 40, 50 reais como NBA 2013, são jogos de 30, só que existem os jogos de 3 mil reais. Aí, essa é a hora que divide os homens dos meninos, né? Essa é a hora que separa os homens dos meninos, porque aí tu tem que ter cunhão pra finalizar essa coleção. Eu conheço algumas pessoas que já finalizaram o full set do Nintendo Wii U, né? E colecionador, quantos jogos são? São 167 jogos, porém existem dois Just In Dance que são versão Gold. E o que é essa versão Gold? Essa versão Gold, ela é uma versão que... Ela é o mesmo jogo, só que ela tem as DLCs, né? Inclusive, eu joguei esse Barbie aqui, ele é de 4 player, pai. Mano, é terrível. Ruim? Ah, ele é meio sem graça, né? Mas tudo bem. Agora, aqui, ó, esse Zelda aqui, eu até comecei a jogar ele, mas Zelda não é minha praia. Já o 3D Land já tá há dois anos, eu e meus amigos aqui jogando esse aqui em busca do 100%. Já salvamos, mas estamos indo em busca de pegar todos os coletáveis e todos os rolês, né? E terminar a torta... Aqui tem três missão. Pegar todas as estrelas, pegar todos os coletáveis, e salvar todas as telas em cima do mastro, que aí dá a bandeirinha. São três objetivos. Rapaz, o jogo é grande, né? Um jogo que é legal, bem 10, pouca gente conhece. Heads of Guardians apareceu pra Xbox 360. Vite for Joy ainda não tive a oportunidade de testar esse jogo. Batman joguei a versão do Xbox, né? Esse jogo aqui, mano, é ruim, pai. Confia. É infantil. Agora, um jogo que ninguém dá nada é Transformers, hein? Dá uma oportunidade pra esse jogo que ele é muito legal, mano. E se você vira um carro, se você vira um robô, se você vira um bicho que voa, é legal. Just Dance Kid, acho que Wii U, a ideia de jogar Just Dance não é legal. O legal é Kinect. Esse aqui, esse Fire, é um joguinho que tá, ó, lacrado. Não foi aberto ainda. Não foi aberto ainda, ó. Esse eu nem joguei ainda. Esse aqui eu vi um vídeo no YouTube. Uma Doença Brava, Skylanders. Um jogo que eu tenho vontade de salvar, mas eu nunca tive força pra jogar. Joguei lá no Xbox, é o Eating Dogs. Aqui nós temos mais dois jogos. Just Dance e Smurf... Smurf? Smurf e dois. Smurf e Smurf, dois pitufos. Diferenciado no rolê. Temos mais Just Dance, né? O 15 de 2016. Se eu não me engano, são esses dois que tem edição Gold, que é diferenciado no rolê. E quantos Just Dance tem? Ah, tem um monte. Tem um monte de Just Dance, ó. Inclusive, os mais baratinhos são os Just Dance, que é os de 30 conto, né? É jogo que ninguém dá muito. Cadeira, mostra aqui, ó. Já, ó, ó, ó a pilha caindo aqui, ó. Tá na metade. Tá na metade. Já foi metade, né? Eita, peste. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Eita! Confia, pai. Aí eu dou valor, hein? Coleção tá quase lá. E a ideia... Ó, agora eu vou mostrar esses outros lados e eu vou mostrar também as edições especiais. Antes eu peço pra você que é novo, se inscrever, curtir, compartilhar com mais dois, três amigos que tem esse problema. De verdade. Eles estão, né, Cadeira? Emocionados. Esse jogo eu salvei em uma live, em cinco horas. Ele é péssimo. As galera... Esse aqui custava 30 dólares no lançamento. A galera vendia 60. Esse aqui é o Altar dos Skylanders também. Funciona, se eu não me engano, funciona em outras plataformas, como Xbox, Playstation 3 e tudo mais. Vou colocar aqui, né? Eu vou mostrando rapidinho, porque senão toma muito tempo, tá? Colecionador, mas e aí? Você pretende? Esse aqui eu salvei, hein? Esse aqui eu salvei em live aqui em janeiro, junto com a galera. Esse é muito bom. Só que a versão do Super Nintendo é melhor. Confia. Mário também salvei. Um abraço aí pro Vizinho e o Willian Improviso. Aí, ó. Eles estão emocionados, ó. Ele me presenteou com esse aqui. E, ó, e nós tem dois, ó. Nós tem uma edição aqui que era vendida nessa loja aqui, lá no... Nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Ela é diferenciada. Na verdade, são jogos salvados. Não é salvados que fala usados. Usados. Eles revendiam lá. Nintendo Land, que na minha opinião é um dos melhores jogos pra multiplayer, pra você jogar. Mario Kart 8, que dá pra você tirar uma brisa. Outro, o Mario U. Só que esse vem com Luigi U. Então é dois em um. E esse aqui é o outro igual que eu acabei de mostrar. Só que esse a capa é vermelha. Respeita a minha doença. Então, emoções fortes. Esse aqui é um jogo do Pikachu. Ele é muito legal. E eu tenho aqui um do Skylanders. Só que esse do Pikachu, ele tem um controle específico dele. Que isso aqui é uma doença braba. Isso aqui é um controle feito pra ele. E é muito top esse controle. E o jogo pra você jogar. Então é uma proposta diferenciada no rolê que vale muito a pena você experimentar essa experiência. Splinter Cell Blacklist. Joguei no Xbox. Tem muito jogo que eu cheguei a jogar no Xbox 360. Assassin's Creed do Wii U. Nem eu sabia que eu tinha o Black Frag. Eu ia perguntar pra mim mesmo. Black Frag. Joguinho de não interessa. Temos aqui... No esporte. Esse aqui é o... Mais um Zelda aqui. Zelda Taterno. Um jogo que eu tinha de discriminação. Era Lego. Mas cara, jogos de Lego são muito legais. São muito divertidos. Apesar de ser pro público infantil. Experimenta um dia você pegar e jogar um jogo de Lego. Se você vai ver a riqueza de detalhes. A simplicidade que o jogo tem. Acho que tudo da magia do jogo tá ali. Um Tekken. Um joguinho bem legal também. Esse aqui é o Tekken Wii U Edition. Turnamente 2. Pra quem sabe eu curto futebol americano. Maiden. Esse aqui é um dos jogos que eu queria ter. Eu fui atrás desse aqui. É o encontro do mais raro. É ou não é, cadeira? É. Eles estão emocionados, né, cadeira? Em busca do mais raro. Zumbi U. Um jogo que eu tenho vontade de salvar. Que tem gráfico de Playstation 1. Um milhão de bug. Jogo zoado. Mas ele ainda tem uma proposta legal. Quem vê o jogo não vê a qualidade. Você não mostrou o Pikmin. Ah, o Pikmin. Eu odeio esse jogo. Eu adoro. Diz que não podia passar despercebido. Não podia passar despercebido. Mais um Lego. Lego recomendo demais. Vocês conhecerem jogos do Lego. Eu tinha essa discriminação. Eu não curtia a cadeira. Jogos de Lego, pra mim, tinha futuro nenhum. É que o pessoal acha que é mais infantil. Não, mas ele é infantil. O problema é que, tipo, você não compra ele porque acham que ele é muito infantil. Mas ele é muito divertido. E são todos. Que tem uma riqueza de detalhe incrível. Monster Hunter 3. Esse aqui eu joguei bastante no Xbox 360. Na versão do Wii U das 5 players. Legal demais. Mas Effect, eu até joguei. Acho que eu tô com umas 5 horas de jogo nesse aqui. Abandonei com sucesso. Injust. Esse aqui eu cheguei a jogar só lá no Xbox 360. Call of Duty Black Ops 2. Joguei no Xbox 360. O Ghost também. O Ghost eu joguei no Xbox 360, mas eu iniciei a versão do Wii U. O Smash Bros. aqui. Esse aqui é um outro diferente, que ele tá com uma capa. Esse aqui tá até quebrado aqui em cima. High Main Legends, que é um dos jogos incríveis pra você jogar. Temos aqui o Itin Dogs. Eu tenho dois e o outro tá quebrado. E um não tá funcionando. O Bayonetta 2 só vem live, ao vivo. Tá caindo aqui, ó. Confia. Que demais. Que demais. Eles estão, né, cadeira. O que mais? Aqui tem um Joy Party. Esse aqui é tipo um show de um milhão aqui de perguntas e respostas, só que americano. Lembrou o Silvio Santos. Lembrou o Silvio Santos, né. Respeita a minha doença. Aqui nós temos aqui uma Super Smash Bros. Essa daqui é uma edição que ela tem com luva. As outras não tem luva. Muitos jogos do Wii U tem luva, outros não tem. Por exemplo, esse Zelda aqui tem luva, tá? Tem um outro Zelda aqui também que ele tem luva, né. Tem essa Ninja Gaiden 3 aqui, que é difícil pra caralho esse jogo, mano. Pensa num jogo difícil, mano. E eu tentei jogar, eu falei, mano, segunda tela não dá pra passar não, pai. É a segunda tela. Tem luva também. Essa Star Fox, que ela é duas em uma, tá. Essa daqui também é uma edição especial bem legal. E era baratinho esse aqui. Ficou caro, hein. Isso aqui era R$60,00. Vem com dois jogos. Agora você não acha por menos de R$120,00. Não, então tipo, meu, foda. E essa daqui é o Zumba. Uma edição especial vem numa caixa. Ela vem com uma cinta. Não sei se dá pra ver aqui a cinta aqui, ó. Pra apertar a barriga, né. Nada de muito curioso. Mas é legal. Tem um último aqui, ó. O penúltimo, esse aqui, ó. Ó, se você tá assistindo esse vídeo até agora, digita pra mim a palavra U, de Wii U, no comentário que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Esse aqui é o Sing Part, né. Ele é um jogo de você, de canto, né. Você vai cantando, vai fazendo ponto. E ele vem com microfone. E o da hora que eu posso fazer, eu faço as lives do canal usando o controle do DJ Hero. E esse aqui, né, que é o do Wii U. Que é só você conectar no computador, ele já reconhece como microfone. Não tem que baixar nada, não tem que configurar nada. Muito bom, muito prático. E um dos jogos que eu mais gosto, mais joguei, salvei pelo básico, mas ele tem tela infinita. Eu não sei como é que ele tá agora, mas ele tinha mais de 10 milhões de telas. Que jogo que é esse que tem mais de 10 milhões de telas? Você sabe? Mario Maker. Esse aqui, pai. Ou melhor. Esse aqui é uma edição aqui que vem com o manualzinho, vem com a toda arte, tudo bonitinho. Esse aqui foi o jogo que eu mais paguei caro. Eu paguei 300 reais na época. E eu tava na doença brava pra conseguir isso aqui. Eu consegui nove dias depois do lançamento, então eu procurei em tudo quanto é canto. E num grupinho de WhatsApp, um maluquinho me ofereceu. Eu falei, vou aí na estação buscar. Nossa. E o jogo é louco, né? Respeita a minha loucura. Respeita a minha loucura. Bom, colecionador, atualmente eu tenho 100 jogos de Wii U. O total são 167, ou 169, se você for considerar as edições Gold, que vem com as DLC, eu acredito que tem que considerar. Mas, em todo caso, 167 você tem no jogo, você já tem o jogo. E isso é o FUN7 americano. Já o japonês eu não sei dar as informações, o europeu eu também não sei dar as informações, mas é isso. Colecionador, você vai completar? Cara, eu fiz a meta de vida pra 10 anos. Já se passaram dois. Eu tenho 100 jogos. Hoje eu não me sinto tão confiante em conseguir esse FUN7. Quando eu comecei, eu tava no gás. Quando eu comecei, era muito mais barato, era muito mais viável. À medida que os anos vão se passando, a gente tá vendo que tá aumentando mais, tá ficando mais difícil, tá ficando mais escasso, e, tipo, esse sonho não tá sendo mais tão prazeroso como antes. Claro, a gente vai... São 10 anos. Tudo pode acontecer em 10 anos. O negócio tá se jogando pra cima de mim. Então, são 10 anos que a gente tem que acreditar nesse sonho. Se vai dar certo ou não, eu não sei. O que vai acontecer depois de 10 anos? Bom, depois de 10 anos, eu pretendo salvar pelo menos a metade desses jogos. Por quê? Eu já salvei, acho que uns 5, né? E eu joguei quase todos. E muitos aí, acho que não é nem interessante eu jogar de novo. Por exemplo, Just Dance. Então, alguns outros jogos, acho que valem a pena eu até trazer uma gameplay pro canal. Mas, eu acho que eu não vou focar muito nisso. Mas, eu ainda pretendo jogar todos eles, né? E explorar e conhecer. Tanto é porque eu vivo disso, e também porque eu gosto de videogame. E o Wii U é o segundo videogame que eu mais gosto. E aí, qual é o videogame que você mais gosta? Você coleciona alguma coisa? Coleciona jogos? Coleciona acessórios? Você acha que é viável colecionar? Por faltar 8 anos, você acha que vale a pena ainda continuar investindo nesses 67 jogos que faltam? Põe a sua opinião no comentário e digita a palavra U. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Tchau, cadeira. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que demais! Fui!